E aí, beleza galera? Narrador Lesado falando. E hoje eu vou pegar aqui o Zephyr, vou mostrar pra vocês a rotação de jungle que eu faço com ele. Com o Zephyr aqui na Hellborn, eu costumo usar o Pooh. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer aquela abertura básica aqui que eu sempre faço com a maioria dos junglers. Só que aqui eu vou fazer o contrário, eu vou matar o Small e vou estacar o Med. E logo em seguida eu vou matar os Creeps do Pooh ali em cima. Alright. If the winds allow. I go with the wind. I'll leap to it. I go with the wind. Alright. Let me catch my wind. I go with the wind. If the winds allow. Alright. Alright. I'm in a dangerous wind. If the winds allow. I go with the wind. If the winds allow. I go with the wind. Alright. Let me catch my wind. Let me get this Creepy Slow here. This Creepy Slow is so gross. You are right in a dangerous world. Let me catch my wind. Let me catch your wind. Beleza, deu tempo de matar tranquilo aqui, e você vem e estaca aqui e vem aqui pro pool. Aqui infelizmente cheguei bem atrasado, então o que você vai fazer, você não vai arriscar aqui de perder, de estaca ali de novo, então você espera aqui pra matar e dá um estaque duplo. Aí vem cá, dá um estaque duplo. Beleza. E o gelo do sol. Fala vim! E o gelo do sol. Fala vim! E o gelo do sol. O que é isso? Alright! Você está riding a dangerous wind! A Jack of Boom! For a wind! Eu leito! Eu vou com a wind! Alright! Você está riding a dangerous wind! Eu vou com a wind! A Jack of Boom! Você está riding a dangerous wind! Eu vou com a wind! Eu vou com a wind! Eu vou com a wind! Você está riding a dangerous wind! Eu vou com a wind! Eu vou com a wind! Aqui tá aí, 4 minutos e 45 eu acho, muito rápido, e eu vou fazer um outro vídeo também com uma rotação sem usar o pull também, se vocês quiserem, mas toda vez que eu pego o Zephyr eu geralmente não consigo fazer um tempo tão bom, logicamente eu upo level 6, abaixo dos 6 minutos, mas não é tão bom assim quanto essa rotação usando o pull aqui, usando o pull é bem melhor, se upa bem mais rápido, mas eu vou fazer um outro vídeo também com uma outra rotação sem usar o pull também, se bem que eu acho que até o Slapd usa o pull com o Zephyr, e o Slapd é um dos melhores players do mundo, provavelmente acho que é o melhor jungler do mundo, então se ele pode usar eu também posso cara, e é isso ai galera, já vou indo nessa, e fui!